50 anos da Bula no Brasil é acima de tudo um fato marcante, porque no nosso caso, especificamente no grupo Pesqueróis, serviu de alavanca, de suporte para o crescimento do grupo, utilizando os recursos oferecidos pela Bula, e levou o grupo ao atual estágio com uma performance, vamos dizer assim, satisfatória e, de certa forma, invejosa por ser situado no estado como o Ceará, Nordeste do Brasil. A Bula sempre teve e nos ofereceu um excelente serviço e foram 50 anos de presença no Brasil, mas são 20 e poucos anos já com o grupo, de um excelente relacionamento. Logicamente, ao faturar 3 bilhões de dólares por ano, não seria possível, sem ter um suporte de informática adequado que suportasse os processos e os negócios para o business do grupo. Isso foi feito ao longo desses anos e, durante todo esse tempo, a participação da Bula foi de fundamental importância para se conseguir esse êxito. Obrigado também, queria desejar e louvar a Bula por essa festividade, porque é realmente um março de 50 anos, é como se fosse um casamento de 50 anos. Então, o casamento vale todos os louros e vale toda a prestimosidade ser explicitada na ocasião como essa. Muito obrigado. 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 Obrigado.